Voltamos aí pessoal, estamos no laboratório, nós estamos aqui batendo um papo bem interessante aqui, o seu nome é mesmo? Desculpa. É Arnaldo. Arnaldo, você é o técnico? Sim. O Arnaldo está me explicando aqui pessoal a diferença de antiderrapante e granilhado, não é a mesma coisa. A gente passa a mão, sente que ele está áspero, acho que é a mesma coisa, não é? O granilhado é liso, se você molhar ele vai escorregar, agora o antiderrapante não, não é? Exatamente. O antiderrapante não. E para ser feito em larga escala pessoal, o pessoal aqui do laboratório, esse aqui é o laboratório, dá uma panorâmica no laboratório aqui, para ser feito em larga escala, eles fazem aqui em uma escala reduzida, inclusive eles estavam me mostrando aqui, isso aqui é a escala de teste deles, eles fazem todo o processo de esmantação, granilhamento, tudo aqui em pequena escala, isso vai ser reproduzido lá na fábrica em larga escala. Então tudo aqui pessoal tem que ser sincronizado, o trabalho dele aqui é essencial, porque daqui saem os corantes, pigmentos, granilhas, para chegar lá e dar certo, porque se der errado você perde um lote de muitos metros de piso. Então aqui tem que ser rigorosamente. Então aqui pessoal, a gente está entendendo como é o processo produtivo, para que nós os legistas aí na obra possamos fazer o melhor trabalho possível, entender os materiais, poder dar um suporte melhor para o nosso cliente, informar para ele o que pode ser feito e o que não pode ser feito com cada tipo de material. Beleza? Vou continuar aqui na fábrica, daqui a pouquinho eu vou estar lá dentro mostrando para vocês o processo produtivo. Beleza? Segura aí, sai daí não. Pessoal, não sei se vocês vão me ouvir, o barulho aqui está ensurdecedor. Essa parte da fábrica aqui, aqui se preparam os esmaltes, o que vai impermeabilizar, dar cor. Então tudo isso é preparado aqui antes de ir lá para o processo de produção, então é separado. Aqui se cuida da parte de esmalte, para que quando for para a produção lá, esses esmaltes estejam levados para lá, para impermeabilizar a parte do piso, da cor, da textura, etc. Então aqui é uma parte separada da fábrica que estamos conhecendo aqui e muita informação legal. Depois eu faço mais coisas para vocês. É pessoal, estamos de volta aqui. Estou aqui com o Ítalo. O Ítalo é do controle de qualidade, né? Isso. Controle de qualidade da produção. Aqui pessoal, já começa a fábrica. Aqui atrás já começa a fábrica. Aqui é uma escala reduzida, né, da fábrica. Todos os testes do material é feito aqui. Por exemplo, Ítalo, esse aqui é um teste. Que teste é esse aqui? Esse aqui que a gente está fazendo é um teste de manchamento, conforme a norma pede. Esse aqui é um teste de ataque químico também que a gente faz aqui no laboratório, conforme a norma pede. Para ver se o produto vai atingir aquilo que a norma pede, aquilo que é um produto de qualidade nossa, aquilo que a empresa também pede. Para ver se a gente, no máximo possível, pode fornecer com qualidade o produto aí para o consumidor. Exato. Aqui o pessoal, eu estava conversando com o pessoal, tanto o Ítalo como o pessoal aqui da... O restante do pessoal da Insete aqui. E a patroa também está aqui, tá? Aqui pessoal, nesse laboratório aqui, basicamente atende as necessidades dos dois públicos. Tanto do cliente, porque assim, o cliente, o que ele quer saber? Se o piso risca, se ele mancha, se vai ficar a marca d'água, etc. Isso é a preocupação do cliente. A preocupação do profissional, não. O profissional quer saber se o piso está empenado, se ele não está empenado, se o esquadro está bom, se esse piso vai ter uma boa aderência, se ele não vai. Então assim, as necessidades são diferentes. Então nós estamos gostando aqui, pessoal da Insete, e eu agradeço já o pessoal da Insete aí, que está show de bola com a gente aqui. As informações, tanto para vocês que são profissionais, como para também o público consumidor que também segue a gente nas redes sociais. Então a gente está procurando informação para os dois públicos aqui, vamos levar para vocês aí, beleza? Estamos saindo aqui, Tô? Valeu, parceiro. Obrigadão. Um abraço. E daqui, pessoal, é fábrica. Agora vai virar um barulho só, então se vocês não me ouvirem, só me vejam, beleza? Valeu.